Aí tem o Recoded Que aparentemente vai ser só videozinho E vamos ver o que tem nele Tem o Tic-Tac, muito importante Ah, tá vendo o YouTube, desculpa É verdade Peraí, gente, peraí Pronto Esse Recoded, ele era de celular, né Tchau Não, não tchau Quando eu me acordar, eu vou encontrar você E então, não haverá Não haverá mentiras Nós vamos ser amigos, por verdade Promete-me, nominee Promete-me Vai tocar, vai tocar Tá vindo Tá vindo A mesma versão de Birth by Sleep Porque o Tadda Ricaru cobra caro Ricaru Peraí, quantos Os Ribarato tinham outra Lembra de todos esses grandes momentos? Claro Esse chefe desgraçado Pariu Essa energia Matrix O Rico vai pra dentro de Kingdom Hearts com o Mickey, né O que acontece lá mesmo? Sem conta Isso aí já, já tá contando tudo do 2 aí, ó Achou? Lembra quando a gente foi no mundo do Tron? Eu lembro Lembra quando a gente Foi no mundo preto e branco, lembro Foi no mundo do Final Fantasy Lembro No mundo Do Você lembra quando o Pateta morreu com a pedrada? Ó, Final Fantasy Grandes momentos Grandes momentos É o final do 2, né? É o final do 2, né? A bochecha macia do Pateta você queria fazer assim na bochecha do pateta eu queria compreendo tá bom então um grilo falante de novo ah a premissa desse ah é tipo ser um what if não é que o grilo falante ele perde ele perde os registros da história aí tem que colocar de volta num negocinho ah um misterioso mensagem uh-huh eu certamente não escrevi e você sabe que eu nunca me deixei o grilo fora da minha vista eu não sei quando alguém teria a chance de humm e aí gosh jimmy sounds like somebody needs help and doesn't know what to do gosh jimmy parece que alguém escutou muito amor na noite passada olha o que tem aqui e aí caralho eu amo muito esses filhos da puta gente eles são muito fofos cara ele não sabe lidar com chiquiteco e corrompeu os dados e aí olha o pornozão que você tava vendo um ontem tico eu não sei o que está causando isso exatamente mas há algo errado com os mundos dentro do jornal e nós não podemos analisar essa mensagem para você qual que é o seu favorito humm eu acho que o teco né qual que é o teco o teco é o do nariz vermelho ah é justo ele tem mais features ah é olha o rabinho dele hey, é isso nós podemos buscar alguém já no jornal e perguntar para explorar o mundo e reparar os dados isso é uma ótima ideia Goofy alguém para explorar os dados do interior e eu acho que nós conhecemos apenas o cara para fazer isso estou certo amigos? a cirurgia foi o tico né não lembro acho que foi para ficar perder ah eles tem essa cópia digital do sora ah foi o teco olha aí e aí dale e eu conseguimos um modo de re-write o sora o que está falando? Chipper significa que nós demos ao Sora, que está no Escapedeiro, o poder de usar o seu G-Blade. Agora ele pode nos ajudar a desligar todos os dados de jornal. Nós pensamos. Tem que saber o Sora? Sim. Você está dizendo que ele não é o mesmo Sora que nos conhecemos na nossa jornada antes? E cada um de escolher o seu próprio destino. Se ele é uma cópia perfeita de Sora, será que nós estaríamos escravizando a esse ser senciente em uma máquina? Já pensou nisso? O que era isso? Eu não tinha ideia. Espera aqui. Nós vamos correr ao lado da porta e dar uma olhada. Eu acho que o Chip e o Dale devem descobrir as coisas. Desculpe, sua majestade, mas o que exatamente nós estamos fazendo aqui? Bem, você vê, alguém deixou uma mensagem estranha no jornal de Gimini. E a única maneira de descobrir quem escreveu é de analisar todos os dados dentro. O que foi o mensagem? O que foi o mensagem? Hum... O que o seu dolor será? Curioso... O que foi? O que foi? Tem alguém no monitor. Gorge! Eu pensava que Sora estava em si mesmo. Quem poderia ser? Eu não me lembro de escrever isso no jornal. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você tem que ir atrás de quem que era. Quem é você? Certo, Apple. Siga a pessoa desconhecida, né? Eu ganhei. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Onde estava foi? Eu não fui por mim? O que é isso? É hora de abrir a porta, só guarde a Keyblade O que é isso? Era num 3 protetor solar, se fodeu Olha aí, tudo infectado Aura Essa voz de novo, quem é você? Kirst, você está bem, Aura? Você não sabe meu nome Nós nos conhecemos de algum lugar antes? Bem, meio que Eu sou Mickey Mouse Eu nunca tinha conhecido você nesse mundo Mas eu conheço você, Aura E Aura me conhece Obrigado, Vector, pelo 38 E então Nós nunca nos conhecemos antes Mas você parece saber quem eu sou E nós somos amigos, é isso? Eu não entendo Não é para entender mesmo não, Aura Você está num quino rato, Aura Bem-vindo a esse mundo É meio que uma história longa De qualquer forma Há um mistério que eu e meus amigos estão tentando resolver Mas nós não conseguimos chegar em seu mundo Mas nós esperávamos que talvez você fosse um mundo É terrível mesmo, Aura Mas é bom jogar umas coisas ruins às vezes Obrigada, Vector Aura 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 A Juana Aura 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 Isso seria muito hilário mesmo. Essa voz! Quem está lá? Mickey? O que é essa luz? Você está com fome não, Clarice? Um pouquinho. Você está com fome? Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Acho que a gente poderia... ...meter um crime. Cometer outro crime? Crime. Que crime você queria cometer? Ah, uma pizzinha assim, né? Ok. O que você acha? Ok. Lembra que amanhã você vai e não vai ter almoço. Quer dizer, eu não vou fazer almoço para você amanhã. Na verdade. Então pensa bem aí. Qual o mundo poderia significar? O nosso? Oh? Faleiros! Olha lá, Pedro. Pois é. Poderia ser? Hã? Eu acho que estou bem. Mas o que foi? Ah... Subi. Esse mundo foi conectado. É você! Agora, estarei com fome. Hã? Hã? ер? Hã? Hã? Tô 달�o. Você não entende? Claro! Hã? O que eu deveria fazer com isso? Para fazer esse lugar inteiro. Os caixões são o lugar. Os caixões são o lugar? Ei, espera! Hã? O que é isso? Obrigado, Thiago VGT, pelos 38 meses. Há algo estranho aqui, Mickey. O cara em branco deixou atrás dessa... Essa aqui, né? Parece que era um caixão. Ele disse... Ele disse que para fazer esse lugar inteiro, o caixão é o lugar. O que eu posso dizer? O caixão é o lugar. Eu sei... Sora, peraí. É mais fácil. Espera aí, gente. Tá, deixa eu só guardar a carne, então. eu tinha tirado a carne pra fazer burgui, burgui Peroni qual pizza vocês gostam, chat? Obrigado Vini em dia, pelos 26 meses Tato queijo, tato queijo não é meio triste não Melhor Drogonofe com bosta de chocolate, aí não sei não Creme de frango com batata palha Ouvi dizer que no sul tem um sabor de pizza que é o crocante, que é com batata palha No sul é comum um sabor de pizza chamado crocante que vem batata palha Caraca, deve ser bom Não lembro o que mais tem, além de batata palha? Eu não sei Tem cupom, você viu, né? Eu vi, então, eu queria pedir aquela metade longa Mas o promoção tá mais barato Ah, então pede promoceta mesmo O que é promoceta? Peperone Assim, tem outros mas não dá pra escolher meio a meio Sei, sei não Tá bom Tipo, pode ser, ó Calabresa com alho poró Calabresa com cebola Calabresa sem cebola Frango catubiri Marguerita Mussarela Peperone Ou portuguesa Pô Ou peperone ou uma calabresa com alho poró Mas você não gosta de alho poró, né? Então, peperone Perone Perone Põe o cupom Ah Ah, doido do cupom, gente Porra, agora que você falou bateu muita fome Muita, assim Mas acho que nenhum desses aqui dá pra usar Pô, se não der isso é mancada, né? O iFoodie fazendo isso Cupom disponível, né? O bom É, pô Era 12 conto o cupom É, porra Essa pizza não tem entrega grátis? Tem Ah, então Também Vamos alho poró Nossa, sabe pizza que é boa também? Pizza de alho, assim Boa demais Obrigado, Pedro Taran pelos 21 meses É Eu até Eu não sei se Eu nunca comi alho poró na pizza Mas talvez seja bom mesmo Não sei É bem gostoso Deixa eu ver só Pois é, né, Tingu Acho foda também Faz tempo que eu não como Pizza de alho Roger isso Eu vou tentar Uou O que é esse lugar? Tora, você está bem? Sim Eu acho que sim Mas O que aconteceu com a nossa isla? Eu não sei Mas o que é que está causando os glitches Deve estar lá Se eu for ridículo Será a isla ser restaurada? Eu espero Mas se preocupe O que está lá está poderoso Uhum Eu entendi Eu amo que nele Ele está confiando assim Na voz do além Ah, eu confiaria na voz do Mickey Não, esse aqui é o Recoded já, Paulo É bom trocar, né Na transmissão Na informação Tem dois espectadores apenas De Kingdom Hearts Recoded A gente vai mudar isso agora Fala uma coisa sincera Sobre o Recoded Só queria saber as horas Eu ia falar E aí, cara Você tem um gel para o cabelo Agora eu estou curioso Pela sinceridade Recoded tem três horas de filme E ele não agrega muito para a história, não Pô, mas e a diversão De passar bons momentos Com o amigo Sora Não é possível que é três horas de seguida Eu também estava torcendo Mas já está acabando Já está chegando, né No clímax No clímax, aí Na resolução E eu acho que não, Paula É... Grilo A cena que você... O Grilo Falante Estava tentando organizar O que é conhecido como Jornal do Grilo Porra Anúncio É... Depois de completar Suas aventuras com Sora Quando notou Uma linha que Dizia Obrigado na menina Não era isso que dizia, não É... Olhando além de... Ah, na verdade Ele descobriu uma mensagem No diário Que ele não colocou lá Que... É... Na verdade Agradeça na menina É... Olhando mais Ele descobriu a mensagem Que no diário Que ele não colocou lá Que dizia É... O sofrimento dele Será consertado Quando você retornar Para finalizar O rei Mickey Digitalizou O diário E levou No mundo simulado Para descobrir mais Ele despertou O Sora Virtual Ou... Numa versão digitalizada Das Destiny Islands E pediu pra ele É... É aquela mana Que fazia... Não sei fazer a parte Não sei não E... Pediu pra ele Reviver os conteúdos Do diário Para tentar descobrir A identidade Daqueles que estão sofrendo Nesse... É... Nesse despertar O Sora Virtual Encontra uma figura De capa É... Na estação Do despertar Quando ele acorda No Destiny Island Sora É... Encontra vários bugs Isso aqui a gente viu Tururu Bugs Heartless King Mickey É... De volta no mundo Não virtual Uhum Os amigos do Sora Descobrem Heartless Dentro do castelo O Disney E se encontram Presos Eles são salvos Por ninguém mais Do que... Eita porra Peraí Mas como isso é possível É... Eles são salvos Por ninguém mais Que o Sora Virtual Que estava seguindo A figura Encapuzada Que se revela Ser rico Só que não é rico Caralho Até a descrição É... É... No diário Do Grilo Uhum Ah É a manifestação Do diário Do grilo Na forma do rico Nossa senhora Eu acabei de ler essa frase Gente É o diário Do grilo Na forma do rico Tá bom O diário Explica Que todos agora Estão presos Do mundo virtual Tá bom Numa tarefa Numa tarefa Dos dados Dos dados Do Sora Virtual Mas Malévola Pega o diário E foge Com o Mickey Logo atrás Com a ajuda De Sora Os amigos do Sora Pateta E Max Pateta e Donald É... O Sora Virtual Vai pra Hollow Bastion Ele, Donald E Pateta Encontra Um bafo Que sumona O diário E ainda Está na forma De rico Ele usa Bugs Para forçá-lo A lutar Sora Virtual Consegue aqui Blade de volta E derrota O diário Que cai no chão Mickey Chega e informa O Sora Virtual Que o diário Nunca vai Despertar A menos que os bugs Sejam destruídos Se o Sora Virtual Decidir ir Pra dentro Do rico Virtual Ele vai perder Suas habilidades Claro, claro Estão comigo Até agora Estão comigo Não, até agora Foi muito simples Entender, pô É... Mesmo assim O Sora Virtual Entra E os dois Visitam vários mundos É... Da memória Do rico virtual Eles encontram Um caminho de volta Para Hollow Bastion Onde eles enfrentam E derrotam O Malévola O rei Mickey Depois de perceber Que ele vai retornar Para o mundo real Uhum Revela Que uma vez Que o diário For completo Novamente Uhum Ele terá que ser Completamente apagado Porque ninguém Ninguém explica Infelizmente Fazendo isso Vai apagar também As memórias Do Sora Virtual Assim que o diário For completo O Sora pede Para tempo adicional Para salvar O Bafo e Malévola Do mundo real Que ainda estão presos No mundo virtual Uhum Quando o Sora Virtual Encontra os dois Uhum Ele vê Que eles estão lutando Contra o Heartless Do Sora Claro O Sora O Sora Virtual Quer ajudá-los Mas antes disso Antes dele poder fazer Qualquer coisa Eles somem Desaparecimento Deixando É... Sora Virtual Sozinho com o Heartless Uhum Ele derrota o Heartless E então descobre Que o diário Puxou o Malévola E Bafo De volta Para o mundo real Através de um Buraco virtual Um buraco digital O Mickey Também volta Para o mundo real Logo depois Como... Porque ele sabia Que iria E apaga o jornal O diário Porra É... De repente Uma nova mensagem Aparece Dizendo que uma nova Porta para o mundo Novo Foi aberta Que são os dados Do mundo virtual Sendo adicionados Ao diário O Mickey Descobre Que sua quest Pode ser Perigosa demais Para o Sora Virtual Já que agora Ele não tem memória Do passado É... E pede Para que sejam Levados de volta Para o mundo virtual Novamente Mickey Encontra o Sora Virtual Na Traverse Town E leva ele Para o castelo Oblivion Onde o Sora Virtual É confrontado Por um jovem homem Vestindo um casaco preto Ele diz Para o Sora Virtual Que se ele quiser Saber a verdade Ele deve viajar Para os mundos Mais uma vez E o Sora Virtual Faz isso Mas mesmo Sem suas memórias Anteriores Ele ainda tem Um sentimento De tristeza e vazio Sabendo que ele Esqueceu tudo e todos É só fazer mais Comprar na internet Que passa Isso é verdade É... Comprar uma pizza Na sexta noite É... A figura sombria Avisa ele Que ceder a esses sentimentos Para não ceder a esses sentimentos E não deixar que os consumam Sora desafia a figura E derrota ele A figura sombria Revela ser Roxas Virtual Roxas Virtual Dá para Sora Virtual Um cartão Quando o Mickey Aparece O Sora Virtual Abre a próxima porta Para encontrar Na Minê Virtual Que revela Que os bugs Que foram Um efeito Não intencional De sua tentativa De restaurar As memórias de Sora Você lembra No Kingdom Hearts 2 No começo Que a Minê Estava tentando Restaurar As memórias de Sora Sim Pois é Ela então revela Que a natureza De Sora Como a chave Que conecta tudo Através de seus laços Com ela Roxas Axel E Xion Além disso Na Minê Virtual Diz para Sora Virtual Sobre as três figuras Terra, Ventos e Aqua Também ligadas Ao coração de Sora Que são as pessoas Referidas na mensagem Que precisam de ajuda As pessoas que estão sofrendo Meu Deus Mickey dá adeus Ao Sora Virtual E promete Na Minê Virtual Que ele vai informar O Sora verdadeiro disso Mickey então Manda uma carta Engarrafada Para Sora A mesma que aparece No final De Kingdom Hearts 2 Que Sora Lê com Rico E Kyrie Porra Então é isso Olha aí Muito importante A carta Então o que O Sora Virtual Descobre Sobre Sobre o seu papel De ser A pessoa Que vai conectar tudo Será que isso quer dizer Ninguém sabe E Mais importante Descobre Sobre Ventos Terra e Aqua Que precisam da ajuda dele E ele recebe Essas informações Do Mickey Na carta É Bom É isso Então a gente Terminou aqui Kingdom Hearts Recorded Perfeito Mais um jogo maravilhoso Cenas incríveis Esse daqui É um clássico Da Square Um jogo imperdível De Kingdom Hearts Recomendo a todos jogarem Realmente Não tem como Não tem como Deixar passar Esse daqui Não tem como Deixar passar Não tem como Deixar passar É Obrigada Obrigada Red Robin Antes disso Vai ter Recoded De novo Ouvi dizer Uhum Uhum Caraca Tem 3 horas Mesmo O negócio Do Recoded Ó Tem um Um momento Aqui no final Que o pessoal Repete muito Eu vou fazer Isso aqui Elendir Muito obrigado Pelo seu Prime Mr. Treco Muito obrigado Pelos 32 meses Castanha De caju Muito obrigado Pelos 17 meses E Jesse Mal Muito obrigado Pelos 39 Obrigado Gente Podcasts Eu apertei Sem querer Rapaz E podcast Espero que tenha saído Cavalo Dessa vez Não foi sem querer Desculpa Eu te masquei Não Perdão Tá te mascando Tá na tentativa Na tentativa Da maldade Eu peguei um pedaço Que Que foi Bem Bastante repetido No youtube Então bora Dorkness Boa noite Tá difícil agora Ih tem carta Nesse jogo também Ai fodeu É muito difícil Pega a tesoura Eu queria um lugar Pra colocar Isso aqui Na verdade Acho que eu corto Pera ai Aua 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 Entendi Por que Que Minimizou Aua 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 into Aua Aua Você usou todas as cartas que eu peguei, eu pedi se você gostou da sua pequena viagem, mas nós sabemos que você esqueceu, que você está sentindo muito vazio. Não, eu não. Eu não lembro quem eu conheci, mas eu lembro que eu conheci eles. E sabendo que eu lhe esqueci, eu lhe esqueci. Então, você se acusou. Eu te acusou. Você não lembra o que eu disse? A coca zero deixa um gosto ruim na boca, eu acho que é normal, é consideravelmente superior. Não, eu não. Eu posso manter a coca, porque me lembra de mim. Olha aí, ele assistiu adversamente. Ele aprendeu que sofrer é importante. Eu não vou correr de mim. Ele vai ficar dentro do meu coração até o dia que eu me lembro. A escuridão vai te levar primeiro. Se eu colocar a coca, eu perder minhas contas com todas as pessoas que eu me importo. Minha mente é feita. Eu posso terminar caindo na escuridão, mas eu vou levar isso comigo. Eu só saio disso quando eu lembro tudo. E não um dia mais rápido do que isso. Eu vou manter a coca com o meu tempo. É tudo o que eu tenho. É o que mantém as peças em lugar. Eu aceito isso. Você diz que você foi aceitado? Não é um jogo. Não é um jogo. É Kingdom Hearts. É muito tempo que você aprendeu o que a verdadeira sensação. Eu aceito isso. É muito bom. Não é um jogo. Não é um jogo. Não é um jogo. É um jogo. Você viu através do meu desguiço. Eu sou apenas como todos os outros que você encontrou neste lugar. Feado de dados. Eu não sou mesmo após o esforço. É isso que é? Eu acho que não há ponto em destruir algo, se nunca existisse. É isso certo? Não de todo. Você diz que você é uma ilusão, mas você certamente... paga um grande pão. Você disse que você me mostrou mal e você não estava errado. Na verdade, a maldade que eu senti foi mais do que isso. Claro, pode ser uma sensação nova. Eu quero mais. Mas eu senti um tipo de maldade de você. Foi meio que... uma dor intensa, uma perda intensa. Mas isso... me senti meio que conhecida. quase como se fosse minha própria. Como se nós estivéssemos conectados. Como, logo então, nós compartilhamos a mesma dor. Se, de alguma forma, me traz perto... só que ele parece um pouco a Maísa. A Maísa... A Cris da Maísa? É, a Maísa... Bandicomania. Eu acho que é o olhão, né? Talvez. A boca também, assim. Não pode ser tão ruim. mal. Tudo bem. Eu me derrubo. Aqui. Você passa, Sora. Felicidades, você entendeu a dor. Agora, use isso para encontrar a verdade. é, no Nietzsche, divertidamente fez o melhor. Meu papel foi ver se você estivesse pronto para tomar a propriedade da dor dentro de você. E agora, esse papel está feito. Não há nada para eu fazer, mas... vá embora. Você vai voltar de casa? Eu não sei se eu realmente tenho uma. Mas... Há um lugar que eu gostaria de estar. Um lugar? Ah... Onde? Na puta. Na casa do caralho. Na casa do senhor caralho. Eu tenho memórias que não pertenham a mim. Um lugar para chamar de casa. E um sol. Que é confortável. Minha primeira e minha última. Minha vacaçada. Você pode restar facilmente. Eu tenho você agora. Sora! Mickey! Agora, como é que eu vou saber se é o Mickey de verdade ou o Mickey virtual? Desculpe que me levou tanto tempo. Vai pensar, né? Qual é a diferença? Eu não sei que você tem que fazer todo o trabalho de sua própria. Eu apenas não consegui chegar aqui mais rápido. Está bem. Você está aqui agora. Olha. Se eu usar essa carta, isso nos levará para a verdade. Está certo? A mensagem disse que seu desculpe vai ser mended quando você voltar para a finalizar. Talvez agora nós finalmente solvamos isso. Vamos descobrir. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sora. Talvez eu possa explicar. Havia um momento em que você perdeu todas as suas lembranças. Mas tudo se tornou bem, porque a Nominé te ajudou. Uau! Você realmente fez isso para mim, Nominé? Você merece um grande obrigado. Não, eu não. Eu coloquei suas lembranças de volta. Essa parte é verdade. Mas também eu. Eu era a pessoa que os levou em primeiro lugar. Não só isso, a razão que todas as lembranças apareciam no jornal Jiminy, foi eu. O que? Conte-nos o que você quer dizer. Tudo começou com essas lembranças. Eles estavam dormindo muito profundo, profundo no coração do coração. Estas são minhas lembranças? Na verdade... Não, elas não são suas. Elas pertencem às pessoas que estão conectadas com você. Hã? Não é estranho para as lembranças de alguém estar dentro de mim? Sim. Normalmente é impossível. Quando eu primeiro encontrei elas enquanto preparando sua lembrança, eu pensei que eu tinha feito algum tipo de erro. É bug de... bug no sistema, pane no sistema. Ok. Obrigado, Dido Kuhn. Todas as evidências que eu encontrei provaram que elas pertencem ao seu coração. A Sora terá de despertar essas lembranças. Mas isso é onde eles dormirão até o tempo que vem. Eles são importantes. E ainda... DANGEROUS também. Nominé? Como eles são DANGEROUS? Estas lembranças... Todas as lembranças são muito dolorosas. Ficou de maneira errada, eles poderiam desmarrar a sora do coração, até mesmo que o rompe. Por isso... Eu precisava para a Sora encontrar uma maneira de enfrentar esse tipo de erro. Então eu deixei o mensagem para vocês. A dor será mentira quando você voltar para acabar com isso. Você foi você! Você é o que nos deixou aquele mensagem! Quando eu descobri a Sora e os outros... ...se lembranças... ...semuas, ...se lembranças de palavras de Júmini. O livro foi enviado com páginas e páginas de lembranças dos seus primeiros. aventura. Isso mostra como o jornal e a Sora estão conectados. Quando eu levava as memórias de Sora, eles ficaram em seu coração. Pode parecer que eles estivessem, mas eles estavam lá o tempo todo. Mesmo após o texto desapareceu do jornal, as memórias permaneceram. É por isso que você conseguiu renderá-las como dados. Sim, mas os dados que nós recebemos eram um buraco. E então, todos esses buracos apareciam. Jiminy nunca escreveu sobre nenhum buracos. Isso foi... eu também. Quando eu adicionava esses memórias no jornal, eu também adicionava todo esse descanso. Eu pensei que talvez se você lutasse com os buracos que surgiram de essas memórias, vocês possam aprender a enfrentar os buracos e as memórias. Então, é isso que foi. Eu não percebi que você teve que passar por tantos problemas para nos investigar esse buracos, Nominê. Desculpe. Eu gostaria que eu pudesse dizer isso em pessoa. Mas a verdadeira me está desaparecida. Ela não existe agora. É isso aí, Sora. Ah, galera... Você meio que me perdeu há alguns minutos. É isso aí, Sora. Você não tem que entender. Você já aprendeu como enfrentar a doença, Sora. Eu fiz? O cara falando assim... Não, é para entender. É só para sofrer mesmo. Kingdom Hearts é sofrimento. Não é entendimento. Se você estiver com você... Há apenas uma maneira de lidar com isso. Você enfrenta a frente, e então você aceita. E se acontece, que a dor é muito grande para você mantê-la sozinha, então você se tornou a um amigo próximo ao seu coração. Oh... Isso nos traz mais perto. A dor só nos faz mais fortes. Eu estou disposto a tentar. Estou pronto para enfrentar todas aquelas memórias que você encontrou. Pode ser doloroso, mas eu posso aceitá-la. Sora... Espera. Você não está nisso alone. Sempre lembre-se... Eu também estou aqui. Sim. Obrigada. Apenas tente isso. Não se preocupe. Você vai sentir todas as memórias que estão dentro. Flam bem no seu coração. Sim. Sua, seja forte. 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 Não é? Sua, seja forte. Sua, seja forte. Sua, seja forte. Sua, seja forte. Não é? Sua, seja forte. Estas três eram as chaves, também. Eles foram conectados com a verdade das chaves. E... eles ainda estão conectados, Sora. Alguém muito profundo dentro de você. É engraçado. Eu sinto como... eu conheço eles. Sim, dois deles você conhece. Como a terceira, eu nunca percebi, mas... você e ele compartilham uma conexão muito especial. Sim. Nominé! Você tem alguma coisa que se chama essas memórias para a superfície. Tem tempo? Eu não posso dizer para certeza. Mas eu tenho certeza. Um dia vai vir quando eles se levantarem do seu dormir. e depois... o único que pode salvar eles... será Sora. A bondade que todos compartilham? Isso vai ser a chave, certo? Não se preocupe, Nominé. Eu vou ter certeza de que eu passar isso a Sora. Você sabe, a pessoa no mundo fora. Por favor, diga. Por favor. Por favor, diga! Por favor. Vim, mas depois... O que é isso? A nossa prometida. A sua prometida. A sua prometida de mim, que eu não sei. Você mantinou, certo? Eu posso estar vindo, mas meus promissões para ele são para sempre. E de qualquer forma, eu ganho isso muito. Para todas as pessoas que eu perdoe. Então, o que acontece com você? A pessoa que está aqui? Eu sou um data religiosa que pode passar um mensagem. Eu não deveria existir agora em este jornal. E agora o record de mim vai desaparecer. Mas quando você passar a minha mensagem para a outra Sora, só lembre-se de dizer-lhe as coisas que você viu e que você sentiu. Se você fizer isso, então nós estaríamos na resta, ela e eu também. E com todo mundo conectado com a Sora. Naminé, você está entendendo. Oh, sim. Eu quase esqueci. Eu tenho uma mensagem para você também. Ponto o cu. Ponto o cu de quem está lendo. A melhor jogo é que o Mickey aparece. É... O cast of illusion. Porque eu tenho quase 40 anos. ...to connect those memories with these. Sora, quando Nominei's words are passed on to you, when the day comes that you learn of this great, unknown, and mysterious adventure, it's important that you understand, whatever you feel in your heart, that's what he felt in his. I wanted to tell you right away about memories from the past that sleep within you, and about the pieces that will tie you to your future. Sora, Riku, Kairi, the truth behind the Keyblade has found its way through so many people. And now I know that it rests in your hearts. Sora, you are who you are because of those people, but they're hurting, and you're the only one who can end their sadness. It's possible that all your journey so far have been preparing you for this great new task that's waiting for you. I should have known there were no coincidences, only links, in a much larger chain of events. And now the door to your next journey is ready to be opened. Ah, Perpétuos, assim, não vou dizer que não tem, mas é raro mesmo. É por isso que o Kingdom Hearts 1 eu acho ele o melhor, porque... Não só por isso, né, mas dentre outras coisas, ele tem uns momentos mais leves, assim, no começo. Aperta o Amidinho de novo. Tô sempre precisando que a Akra disse aperte o Amidinho. Oi, velho. Aperta. Aperta de novo. Desce, 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 desce. É, direita. Acima. Acima. Aperta. É, aperta de novo, que não foi, não. Aperta. Aperta. Ops. E foi.